Alô, sei, fala bem, ah, não, saí pra ver o negócio aí. Olha lá, como é folgado. Tá, o quê? Olha como é folgado. Ah, não, não acredito. Não acredito, não acredito. Já sentou do lado do cara, olha lá. Você estourou o cheque de novo? Pô, mas você, mas você, mas você é demais, pô, por que que você faz isso? Fala, o cartão? O cartão também? Mas você não sabia que o cartão tá bloqueado, eu só fui preso, mulher. Ah, mas é brincar, meu Deus te falar, oh, meu Deus do céu, viu? O cara mudou de mesa, o cara mudou de mesa. Como é que eu vou fazer? Sensacional. Pegatinho e neto. Ah, você é doida, mulher, você é louca, mulher. Eu te arrebento quando chegar em casa hoje. Ele não deixa o carimbar. Você não me escuta, que eu sou teu marido pra quê, fala. Pra quê? Ó, quando eu chegar em casa eu vou conversar, tá bom? Sua pilanta, viu? Ah, que maravilhoso. Não, 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 não. Ele não deixa o carimbar. Algum problema aí, o que aconteceu? Ai, ai, ai. Maravilhoso, maravilhoso. O chefe. Ah, não acredito. Você usou o chefe. Eu falei pra você não usar o chefe. Não pode. Pô, mas eu não acredito. 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 Pô, mas eu não acredito numa coisa dessa. Desculpa aí. Eu não acredito numa coisa dessa. Dá licença, calma. Calma aí, pô. Eu sou o chefe. Não, dá licença. Pô, eu tô nervoso, tem certeza. Vai pra lá, meu. Vai pra lá então, pô. É sensacional. Só que fala. Fala que igual é você. 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 É uma condenada, mulher. O que você vai jogar aquela... Eu te mato, desgraçado. Fala minha mulher, pô. Que isso? Fala minha mulher, pô. Que isso? Como é que você vai fazer alguma coisa? Não, não faz isso mesmo. Pô. Lá vai eu. O chefe. Mas eu não falei pra você. Eu não falei pra você. Eu não falei pra você, pô. Pra você não usar o chefe, mulher. Você não me escuta, não, é? Hein? Eu já não falei. Não usa o chefe sem falar comigo, pô. Desculpa aí. Pô, o que que é? Mas o chefe tá bloqueado, mulher. Não faz uma coisa dessa, mulher. Meu Deus do céu. Você pegou o cartão? O cartão não pode... Se você mexer com esse cartão, eu posso ir até preso, mulher. Chato é você. Você que é chato, entendeu? Você é uma besta. Você é uma besta. Você tá falando com a minha mulher, pô. Você é uma besta. Você é você mesmo. Ah, vai embora. Sai da minha frente. Vai, dá licença. Vai. Não quero nem falar com você. Que isso, rapaz? Tá o quê? Hã? Eu vou aí e nós vamos conversar, tá bom? Você vai ver quanto que é bom, tá bom? Tá pensando no quê, pô? Tá? O quê? Tá legal, então? Ele é folgado. Se maquinha folgado. Aqui, ó. Aqui, ó. Fala, amor. O que foi? Ai, que sacanagem, velho. O quê? Ah, não. Não, não acredito. Você fez isso? Não, não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que você fez isso. Eu não acredito. Você usou o cheque que eu falei pra não usar? Ai, que bagagem, velho. Tá, se liga, então. Você viu? Fala aí. Ah, sei. Quem que tá aí? Quanto que ela chegou? O quê? Não. Não, não. Não, de jeito eu... Não, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero que ela fique aí. Olha aí, bota. É a minha sogra, pô. É a minha sogra que tá lá, rapaz. A minha sogra... Ô, velho, você é folgado, hein, velho. É, é o seguinte. Ó, que isso? Pode bater em velho, mas eu bato, hein, bicho. Eu não tenho regaço, eu regaço. Então, é? Então vai, bate você primeiro. Bate você primeiro. Bate você primeiro. É folgado mesmo. É folgado mesmo. E eu sei que é velho, mas não é velho. E aí, Kalimba. Belezinha? Ampa, aí, bicho. Ah, como é que tá? Eu tô sentado. Olha o que vocês malucos vão aprontar. Pega a dinha, né? Então eu te peguei. É, pade você besta. Já contei um monte de vez isso aí. Então, faz o seguinte. Aquela do padre. Aquela é boa. É louco, bicho. Não mexe com isso, não, bicho. Por quê, pô? Cancho. Ah, então faz o seguinte. Lembrei, lembrei. O que você contou tem três semanas? Não bate o jojão. A Du, bêbado. Eu vim aqui pra contar da minha vida. É a larga de ser besta, bicho. Parece bêbado. Oxi. Vou botar a piada que chegou aí. E aí, campeão? E aí, Kalimba. Todo mundo tomando um qui-suco. E aí, qui-suco. E aí, é o seguinte, bicho. Peguei uma nova aí. O quê? Piada boa. Piada nova. Piada é com esse cara. Conta, conta. E aí, é o seguinte. A esposa chegou pro marido, né, bicho? Aham. A esposa chegou pro marido e falou, Bem, sabe o relógio de parede? Quase que ele caiu na cabeça de mamãe. O marido virou e falou, Relógio maldito. Só anda atrasado. Ei, peraí. O que foi? Atrasado. Você entendeu? Atrasado. Peraí, bicho. Calma aí, bicho. Calma aí. Você é louco? Você é louco, rapaz? É tio. Você é meu sobrinho pra casa, velho? Ai, pega ele, não. Chegou que eu tava me encerrado. E aí, Calibra? Ai, eu tô daquele jeito, bicho. Que tédio que tá aqui, rapaz. Ai, tá nada. Por quê? Chega alguém pra animar um pouquinho o ambiente aqui. Conta a perda pra nós. Vai te rir. Vamos rir. Vou contar uma que é nova, bicho. Como? Por que cuboibaba? Por que cuboibaba? Por que cuboibaba? Porque você é do interior, bicho. Larga de ser tonto. Porque toma muita água. Lava aí, lava aí. Maluco, de novo. Porque ele não sabe cuspir. É um cara de pau, né? Você tá louco? Você tá louco? O Pado foi ele, que contou a piada foi ele. O Pado foi você. Não, é porra, não sei empurrar, não. Foi você. Pera um pouquinho, moça. Você tá louco? Aí, olha, você contou a piada engraçada. Sabe o que que é? Olha o que você fez comigo. Tá calor, mulher. Você não sabe dar mal. No dia que eu contei essa piada aqui, o Zainio caiu pra trás aqui. Aí é o seguinte, o bêbado, né? Lá vai, mais uma vítima. O bêbado passou e começou a bater no poste. O rapaz começou a passar. O pessoal, olha, o pai de bater no poste, tem ninguém, não. Ele ganhou pra cima, a luz tá acima, ele... Ué, a luz tá acesa. Luz tá acesa. Nossa. E aí? Conta, conta aí. Você já foi bom. Você não vem de piada, hein? Você manda bem? Manda. Só piada. Vou contar uma pra vocês dois. Conta pra gente rir. Beleza. Vamos lá, atenção. Você sabe o que o Tarzan falou pra Chita quando viu ela saindo da selva de óculos espolho? Eu não. Não falou nada. Ele não reconheceu ela. Barbarí. Tão tudo louco. E aí, João Kleber? E aí, Tony? É o seguinte, hein? Aqui nesse bar só frequenta quem eu quero. Morou? Não gostei. Não gostei. Eu uso o memo. Ah, não acredito. Tá fazendo aqui, ô corno da baixada. E aí, Cornão? O outro riu. E aí, Cornão? Oi? Eu te conheço. Do quê? Um barbarí. Não, é que eu... Peraí, deixa eu explicar não, o que eu tava passando aí. Não. Não, calma aí, Delício. Você conhece? Delício? Não. Não, Delício é um jeito carinhoso. Você me conhece? Não. Conheço não. Você me conhece? Não, desculpa aí. Não precisa ficar estressado não, mano. Não precisa ficar estressado não, mano. Tá bom. Tá andando. Valeu. É corno! É corneada! Desculpa de verdade mesmo. Desculpa aí mesmo. Desculpa aí. A gente pode conversar? Não, não. Ai! Corno bravo. E aí? Tem de bom aí. O que esse corno tá tomando aí? Como é que é, rapaz? Não, lembra toros. É só. Torada. Não é pegadinha, Dita. Não te peguei na TV. Mas não é você, não. Vai me dizer que você não é corno, velho. Não. Não, pera aí, velho. Calma aí, fica tranquilo. Boizinho bravo, hein, pelo jeito. Você viu? Não, pera aí. Não, pera aí. Não. Pera aí. Pera aí. Tá bom. Pera aí, é brincadeira. Falou. Cor, não. Olha o corno aí, ó. Opa. Vai ficar tirando aqui? Não. Não, vai ver, né? Não, pera aí. Vaz, 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 vaz. Não, falei um só. Não tem pra jogar aqui, não, rapaz. Só falei, só falei um. Tá, vaz, vaz, vaz. Pera aí. Falou. Matou, hein, cornão. Ô, pera aí, não. E aí, velho? Não, pera aí. Pera aí. Não, pera aí. Não, pera aí. Ai, pera aí. Olha a pegadinha. João Kleber, pera aí. O negócio é o seguinte. Claro que vocês têm preferência por cerveja, é lógico, né? Sim. Posso bater um papinho com vocês? Sim. É que tem um novo produto aí, uma nova cerveja na praça, sabe? E o camarada me deu pra oferecer pros freguês. É de graça. Você toparia tomar pra ver se você gosta ou não? É boa a cerveja, né? É boa, não. É um produto novo aí, meu. Tá vendo aqui, ó. Olha só o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Que porra é essa? Ela é francesa. Aê. Pode ficar bom, tá? Não, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês vão ouvir falar muito dessa cerveja. É bem escurinha assim, né? Porque ela é diferente mesmo. Mas o gosto dela não é bom, não, hein? O gosto esquisito não é bom, não. Não, fala a sua opinião. O que que é amarga? O que que é? Não é amarga, tá parecendo cachaça. Cachaça? E você, Gabriel? Parecendo pinga. Coisa ruim, rapaz. Não gostou? Toma um pouquinho pra eu ver. Isso daí é feito, toma aí. É feito de mijo de égua, isso daí, sabe? Você é louco, rapaz. É mijo de égua, é. Você é louco, rapaz. O que que é isso aí, porra? Isso. Olha, que isso. Que barbaridade, velho. Você é louco, rapaz. Que bafo de mijo, você é louco. Que isso. Ah, eu vou te mostrar aqui. É uma cerveja francesa. O nome é mijo de égua. Mijo de égua. Não, mijo de égua. Não é mijo, não é mijo. Ah, mijo de égua. Tá experimentado aí. Ai, que figura, velho. Cerveja aqui não é muito boa, não, viu? Por quê? Rapaz. Mas o que que você tá achando? Gosto diferente, né? Não, ela é diferente mesmo, né? Porque é um produto novo, né? Mas, ô, gente, como é que um produto novo tem um gosto muito diferente? Sabe por quê? Porque ela é feita de mijo de égua. Mas que mijo de égua, rapaz. Não, eu não vou beber, não. Eu vou beber mijo, meu. Sou trouxa pra beber mijo? Ah, mas eu vou chamar a polícia e mando te prender. Chama a polícia que eu falo que tem um trouxa aqui que bebeu mijo de égua, que é você. Ó, 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 ó. Ó a trouxa aí, ó. Ó, o que que você precisa fazer? Calma, mano. Tá precisando fazer isso mesmo, rapaz. Ó, o nome da cerveja é mijoquil. Às vezes aqui, às vezes aqui é um nome engraçado, mas lá é outra coisa, né? Sabe, cada país é um... Uma maneira diferente de falar, de se expressar, né? Mijequil. É escura, né, mano? É diferente, é mais escura. Ele falou mesmo que era mais escura. Vai experimentando aí. Mijequil. Miju o quê? Mijequil. Isso aqui é feito do mijo da égua. O fabricante, ele pega o mijo da égua. Ai, que sacanagem. Os caras põem a égua assim, a égua mija num balde, eles pegam o mijo direto, sem preparar, sem nada, e os caras... Não, por favor, não faz isso comigo. Não, 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 ó. Vai beber tudo. Tudo, tudo, tudo. Vai, pega ele. Tudo na vida. Não, beber mijo não, beber mijo não. Não, 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 não. Cama aí, pô. Olha o meu filho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ô, produção. Chega aí, produção. Produção. Olha lá, olha só. Olha, olha que figura. Olha essas duas aí. Olha o que ele vai fazer. Eu vou sair falando pra todo mundo. Olha, tome o mijo de égua, que é muito bom. Que sacanagem. Hoje o programa tá muito bom, viu? Tá muito engraçado. Vem bolado. Muito inteligente as pegadinhas. É, não, mas é mijo de égua. Só mais um gole, só mais um gole pra você ver, ó. Que ela é feita de mijo de égua. É feita de mijo de égua, essa cerveja. O que que é isso? Ai, 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 ai. Mijo de égua. Mas como é que é isso? Assim, ó. Não, é que você bebe, não é? É o que? Sensacional. Não, senhora. Mijo não, dona. Ai, 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 ai. Para, para, para. Que isso? Que isso? O nome da cerveja é Migequil, é francesa. Migequil é muito bom. Você toma a cerveja direto? O que você está achando dessa daí? Mas o que você está achando? Doce. Doce? Cerveja normalmente é salgada, né? Não vira não. É uma experimentação. Ah, sacanagem. Como você está acostumado com as outras, né? Porque ela é feita de mijo de égua, essa cerveja. É mijo de égua. Eu tenho respeito, sou pai de família. Não, eu sei, meu. Não, o que ele está...